Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui, como vocês já viram na capa e no título sim rapaziada Hoje eu vou pra um cruzeiro lá, vou fazer um vlog pra vocês de uma hora Porém a gente não vai poder gravar nesse cruzeiro, não nesse vídeo né, no próximo vídeo Porque como esse aqui é vlog e tudo mais, eu vou mostrar mais o pessoal da viagem Então tipo assim, eu vou tá indo pra viagem do cruzeiro, vou parar em outro país E assim que a gente chegar nesse outro país eu vou mostrar toda a minha rotina de todos os dias da nossa viagem, fechou? Então vamos para o cruzeiro e assim que a gente chegar lá no nosso país eu volto com vocês Nesse exato momento o nosso cruzeiro foi cancelado? Então meio que a gente vai ter que ir de avião mesmo, então fiquem aí com a entrada do vídeo Hoje eu tô indo pra Paris! No vídeo de hoje vai ser um vlog de uma hora, então eu acho que vocês vão ter que me aguentar durante uma hora aí Na TV de vocês, no celular de vocês, é pra você ficar uma hora, você tá entendendo? Mas rapaziada, vai ser uma hora de muita diversão, de muito suspense, de muito medo, de muita alegria Vai ser uma hora de muita coisa Então se você tá gostando aí desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos E bora começar a nossa viagem! Sem o celular, porque quebrou Começamos aqui com a minha namorada pedindo pra mim colocar o tênis nela Olha que você pescaria cama Não fui eu, foi o White Né? Bem no dia do nosso dia, do mês Parabéns a mãe, é porque gente, ela não come carne Aí eu enchi a cama dela de alface, tomate, repouso Você gostou? Desculpa Já colocamos aqui o tênis da minha namorada Esse tênis aqui, gente, eu dei pra ela E ele é o seguinte, ele é um Nike invertido Vira pra trás aqui, vira o pé Vira o pé Olha isso, gente, o Nike dele é totalmente invertido De cabeça pra baixo Eu gosto muito não Você não gostou não? O problema é assim E já estamos com as nossas malas prontinhas, gente Essa daqui é a minha mala que eu vou despachar Então eu só vou ver essa mala aqui lá em Paris E essa daqui vai ser a que a gente vai levar aqui no corpo, né, gente? Obviamente Então vamos acompanhar aí, né, gente? E outra Eu vou ter que tirar essa camiseta aqui Sabe por quê? Porque senão não vai combinar com o meu lookzinho Eu comprei essa roupa aqui, gente E só essa roupa aqui Custou 4 mil reais Em vez de comprar produtos da Sephora pra mim, não Fica comprando essas roupas Produto da Sephora acaba? Minha camiseta não Então vamos lá, rapaziada Vou colocar aqui a minha roupa Vou me preparar Tomar um banho Arrumar o meu cabelo E quando eu voltar A gente volta Sim, gente Nesse vídeo Vocês vão ver eu tomar banho Não vê eu lá dentro do banheiro, né? Mas vocês vão me ver arrumado Com um tênisinho Que eu sou um descalço Será que eu posso ir pra Paris descalço? Eu vou fazer essa cena Eu vou em Paris descalço Então vamos lá, né, gente? Já que nossas malas estão todas prontas Nossas roupas estão todas aqui Vou me arrumar Vou tomar um banho Ficar tudo prontinho E vamos voltar quando estivermos pronto Foi aí Aí você coloca aí a transição, tá bom? Prontinho, rapaziada Já estamos totalmente prontos Pra gente começar a nossa viagem Mas antes Vou mostrar o look pra vocês aqui Porque o custo me arrumar Agora que eu arrumei Eu vou mostrar Olha isso, gente Olha como que... Oi Sabrinha, Leonardo Você aqui Sim No meu closet Olha isso, gente Olha como que está o meu lookzinho, ó Comprei essa jaqueta aqui da Neuera Camisita da Neuera Shorts da Neuera Tênis da Nike Da Neuera Mas esse é o nosso lookzinho, gente O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários já E agora a gente vai almoçar Antes de começar a nossa viagem Porque a nossa viagem vai durar 14 horas 14 horas de viagem Então, partiu, gente Vamos lá almoçar Quando a gente chegar lá no almoço Eu mostro mais pra vocês, tá bom? Um beijinho Bom, rapaziada Acabamos de chegar aqui pra almoçar E... Uai, o que é isso? Aquilo ali é uma torre Eiffel Já estamos em Paris Brincadeira, rapaziada Aquilo ali é só uma miniatura Que a gente tem aqui na... Na nossa cidade E a gente vai almoçar aqui Vou mostrar pra vocês almoçar Porque tem que dar uma... Obrigada Porque tem que dar uma hora de vlog, né, gente? Aí eu tenho que mostrar tudo que eu tô fazendo, ó Tô andando, ó Tô fazendo tudo E a minha namorada, se eu não me engano Ela tá aqui Pegando a comidinha dela Vamos tentar procurar ela, gente Ela deve tá lá Pegando os queijinhos Encontrei aqui a tia Ju Tia Ju, tudo bem? Cadê a Emily? Não sei A namorada é sua Ela sumiu Mas ela é sua filha É, mas ela é sua namorada E hoje é o dia de vocês Verdade Eu tinha esquecido Enfim, rapaziada Eu não achei minha namorada Então vamos pegar a nossa comida aqui de boa Tranquilo Depois a gente se preocupa com a minha namorada Porque eu tô com fome Vou montar meu prato aqui pra vocês, gente Vou mostrar como que ele vai ficar Eu vou fazer uma refeição meio básica Porque a gente vai ficar 12 horas no avião Então, tipo assim, eu não posso comer muito também Prontinho, rapaziada Já estamos com o nosso prato totalmente pronto aqui E esse daqui é o nosso prato Se vocês verem aqui, não tem muito verde Mas é porque eu sou saudável Gente, vocês não vão acreditar que aconteceu Acabou de acontecer aqui comigo Olha isso Eu tava pegando aqui meu garfinho de boa E olha aqui A comida caiu Ô, delícia Vai ficar mó bom E eu acho que só sobrou isso no nosso prato Mas tá tudo bem, gente Vamos comer isso mesmo Tá tudo bem Eu como assim mesmo O carne ia ficar aí com Deus Tudo mais Pedi desculpa aí ao restaurante Que eu derrubei a comida toda Mas só sobrou isso pra gente comer Tá tudo bem, gente Eu como só isso Chegamos aqui Encontrei minha namorada Mas o mais importante foi Nossa, meu, o que é isso? O mais importante foi a minha comida Mas nossa, que cara é essa, gente? Pega essas batatas Ela sempre faz isso Ela sempre pega menos batatas Então vou comer aqui Daqui a pouco a gente já vai partir pro avião E tá até rolando um sambinho ali, gente Alê, alô Então vamos comer E só volto com vocês quando eu estiver no aeroporto Prontinho, gente Acabamos de chegar aqui no aeroporto Eu já estou aqui, ó No Shake-in 3 Que é o shake-in de voos internacionais Que é voos que, tipo assim Você vai pra fora do Brasil Pra fora do seu país Então a gente tá aqui Esperando O avião, né? Agora é só esperar o piloto lá Será que ele atrasou? Esqueceu o cafezinho? E olha quem, infelizmente, tá indo com a gente Da vizinha, não Da vizinha tem que ir com a gente pra todo lugar Mas, infelizmente, aqui, gente O Void aqui é 30 mil Você não gostou? Não Fica no Brasil Verdade Eu posso ficar aqui Vocês vão, né? Sim Vou ficar no Brasil O nosso voo, gente, tá programado pra 4 horas da tarde Não, na verdade, 6 horas da tarde E a gente E ainda é 1 hora da tarde Por enquanto, rapaziada Eu tô aqui, ó Dando um rolê Pera Chão lisinho Tive uma ideia Gente, vamos aqui, ó Roubar o da vizinha da quietinha do Void Olha, eles estão ali E eu vou roubar ele Tchau Vem cá, da vizinha Deixa, da vizinha Vamos embora Ó, gente Tô passeando aqui com o da vizinha De boa Eu tô indo embora Deixei todos eles lá Porque eu e o da vizinha Somos especiais Né, da vizinha? Ah, Gugu Não, tá bom, tá bom Já entendi que você não gostou Davi É o seguinte Se a gente pegar outro voo Tipo assim Pra China Vamos pra China Você quer ir pra China? Você quer ir pra Dubai? Você quer ir pra onde, meu filho? Fala Ah, gente Eu acho que eu esqueci Que bebê de dois meses Não fala ainda, né? Você quer ir pra Portugal? Ele falou É o seguinte, irmão Nós tá muito longe do pessoal Tá ligado? Nós foi embora, tá ligado? Agora eu e tu no mundo, filho Fala aí E bebê não fala Não acredita Eu achei que bebê falava Então eu vou dar uma passeadinha Aqui com o da vizinha Gente, ficar tranquilo E agora, tipo assim Quatro horas Eu vou entrar na área VIP Que a gente vai poder Ficar lá Comer os trens, sabe? Então, da vizinha Vamos esperar até quatro horas Pra gente conseguir voar Porque minha mão tá rosa Então, galera Assim que der quatro horas Eu volto com vocês Pra mostrar toda a área VIP Que a gente vai passar lá E lembrando que a gente vai Voar durante Quatorze horas Se eu não me engano E vai ser de executivo Então, vai ser a primeira vez Pra gente andando de executivo Davizinho também, gente E o Davizinho vai fazer um vídeo Dele indo de executivo Também pela primeira vez Então, passa lá no canal Do Davizinho, hein? Né, Davi? Né, Davi? Fala assim, ó Deixa o like Se inscreve Bebê não fala Então é isso, gente Quando a gente for lá Pra sala VIP A gente volta com vocês Fui Bom, rapaziada Acabamos de chegar aqui Na área VIP Olha a entrada Disso daqui, gente É lindo Maravilhoso Oh my God E agora a gente vai validar Aqui nosso passaporte Ver se tá tudo certinho Pra entrar aqui na área VIP Já estamos entrando aqui, gente Olha que lugar maravilhoso Eu tô até tremendo, gente Porque, tipo assim, é muito lindo Maravilhoso Ó, tem umas cadeirinhas Pra gente sentar aqui Uma vista Que a gente fica olhando Todos os aviões Menos o nosso Porque ainda não chegou Nem vai chegar E aqui, ó As cadeiras são amofadoadas Amofadoado É amofadoado, tá? E olha isso, gente Eu não sei se vocês repararam Alguma coisa diferente em mim Eu estou usando óculos Inspirando em quem? No meu amigo Void Só que eu tô mais bonito Hã? Só que eu tô mais bonito Não, o Davi tá mais bonito Você é filho Não, mas o Davi não tem como comparar, né? Verdade Olha essa vista imensa aqui Que a gente tem Do aeroporto inteiro Inteiro Eu queria dirigir Um carrinho daquele ali Deve ser mó legal Deixa aí nos comentários, gente Se vocês gostaram Desse estilo meu De usar óculos e tudo Mas não pra vídeo, né? Só pra sair Pra, tipo, dar style Não, 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 não Minha namorada me chamou Aqui pra essa área, gente Que é tipo uma área de cinema Olha isso Se fosse X aqui é feio Mas se fosse X aqui, ó É bonitinho Demais Você sabe que é o meu filho, né? Você tem o Pô? Minha namorada acabou de me chamar aqui Pra que que você me chamou? Fala pra mim Vai te dar um beijinho Vai te dar um beijinho? Beijinho? Você tá pedindo isso, né, irmão? Milagre? Então me dá beijinho Ai, que bonitinha Coisinha mais fofa Isso tá estranho Você quer que eu passe um vídeo pra você, né? Ok Oito Bom, gente Então essa foi a área VIP, né? Não é uma área tão grande Assim, estambulosa De... De grande Mas é uma área bem confortável Então vou fazer aqui o vídeo Da minha namorada E quando eu terminar E o avião chegar e tudo mais A gente parte pro avião E aí eu mostro a classe executiva pra vocês Bom, rapaziada Nesse exato momento A gente tá aqui na classe executiva Eu não gravei pra vocês um pouco mais cedo Porque eu tava conhecendo aqui todas as funções E se liguem nisso daqui, rapaziada Ô, é muito chique, velho Eu pedi uma água aqui, ó Com limão Bom, chique Aqui também veio um caju O cara falou que chama Isso aqui chama caju Mas pra gente, que é do Brasil É castanha Castanha e caju Mas caju deve ser Em... Em Portugal E aqui, gente Eu tô assistindo um filme Que se chama Luca É um filme de 90 minutinhos E a gente tem que viajar Durante 15 mil minutinhos Mas aqui na classe executiva, gente É o seguinte Eu coloquei minha jaqueta aqui Que tava fazendo muito calor Aqui tem uma mesinha Que você consegue arredar ela pra frente E pra trás Essa tela Que você consegue colocar pra lá E pra cá Aqui na janela Não dá pra ver nada Tá de noite Mas, gente Aqui é tudo super confortável Tem várias funções aqui, ó Pra você sentar Tipo assim Se você quer ficar reto Quer ficar sentado Quer ficar deitado Sim, gente Tem como deitar Muito legal Aqui eu deixei meu fonezinho Aqui um controle Pra você mexer na coisa E minha namorada Tá aqui na frente Eu queria estar com ela Né, gente Tipo assim Igual aquele pessoal ali Tá O pessoal tá um do lado do outro Eu queria estar com ela Mas Compraram errado Minha passagem Então é isso, gente Praticamente É isso Daqui a pouco Vai chegar minha comida Né, daqui Deixa eu acender a luz Que eu acho que vai ficar Com a qualidade melhor Que vocês Não acendeu Ó, gente Consegui acender aqui a luz É isso aí, gente A qualidade tá melhor? Tá melhor Mas é o seguinte, rapaziada Eu vou esperar minha comida chegar E quando ela chegar Eu vou mostrar tudo pra vocês Porque eu tô com fome, né Eu tô com fome Então, rapaziada Minha comida acabou de chegar E eu vou mostrar pra vocês O que eu vou estar comendo Aqui no avião Chegou aqui um molho Sei lá o que que é isso Parece um trem vivo Eu não sei o que é isso, não Acho que eu não vou comer, não E aqui chegou um queijinho Com carne Com suquinho Com pão Acho que isso não vai me sustentar Vou comer tudo E pedir de novo Mas é isso, gente Ó, chegou a comidinha Tô assistindo ali Um filme ainda Olha Parece o Void Não sabia que o Void Trabalhava na TV Mas enfim, rapaziada Essa foi a comida Vou comer aqui Ver se é gostoso E quando eu terminar A comida que eu falo pra vocês Se é bom ou não Na verdade, gente Eu vou ser o jurado aqui agora Eu vou experimentar as coisas E vou falar pra vocês Se tá bom ou não Essa carne aqui, ó Eu já provei, né Mas Vou falar o que eu tô sentindo O sal tá bom O tempero tá bom também O ponto da carne Bom também Aprovado Agora, gente A gente vai provar aqui o queijo Pra ver se ele é bom Pra ver se ele é bom Vou pegar o queijinho aqui, ó Parece bom Cheirinho é bom Cheiro bom Tempero, textura Textura bom também Vamos provar Gente Muito bom Esse queijinho é muito bom, gente Ele vem com uma espécie de batata Por dentro, sabe Muito gostoso Agora, gente A gente vai provar Esse negócio esquisito aqui, ó Que eu falei pra vocês Eu não sei o que que é isso Não tem cheiro de nada Parece limão Mas não é limão Tá, gente Vamos pegar e provar E ver o que que é isso Gente Parece bom Pera, deixa eu ver O que que é isso No cardápio rapidinho Deixa eu dar uma olhada aqui, gente Fiquei sem garfo Pera Isso daqui é um sapo Eu comi um sapo Bom, rapaziada Já almoçamos aqui e tudo mais E agora chegou a Como é que chama Depois da comida? A sobremesa Gente, olha aí Chegou uma sobremesinha aqui, ó Chegou alguns queijinhos Com goiabada Um creme cracker Algumas frutinhas Dessa fruta que eu só como morango E uma pastinha aqui Que é de limão, eu acho Eu vou molhar o que nesse limão? E aí eu pedi um cafezinho também E eu vou provar tudo de novo pra vocês Que você é o Masterchef de La Fançoe Como lá, gente? Vamos provar aqui Começar a provar as coisas Que temos aqui pra comer Isso daqui, gente É um queijo Bem fedorento Não vou comer isso aqui Muito obrigada Isso daqui é outro queijo Mais fedorento ainda Não vou comer também Isso daqui é uma goiabada Ah, cheiroso E gostoso também Próxima coisa que a gente vai provar aqui, gente É esse morango E eu acho que eu vou molhar nesse molhinho aqui Eu acho que é pra isso, né, gente? Mas, enfim Vamos molhar aqui, ó Parece bom Vamos ver Que delícia Só que Veio um morango só Não gostei Embaixo aqui, gente Eu acho que é um tipo de maçã Eu conheço isso O que é isso? Ué Que fruta é essa? Não sei, gente Mas é bem bom Agora, gente De fruta que sobrou aqui Foi uma cebola e um chuchu E eu não como esse tipo de coisa Então vamos pro moussezinho aqui Gente, eu acho que esse negócio de limão aqui É um mousse Então eu vou estar provando aqui E vendo se é bom ou não Muito bom O que eu mais gostei até agora, gente Foi esse mousse de limão aqui O resto Não tá com nada E agora, gente É o seguinte O creme crack Eu não vou provar Porque é uma simples bolacha De água e sal Vamos provar aqui O café Vamos ver se o cafezinho É bom ou não Eu acho que a gente Tem que até colocar açúcar Ninho Porque ele tá sem açúcar Então, gente Vamos colocar aqui Só um pouquinho de açúcar Pra não ficar muito adoçado Prontinho Agora a gente vem aqui Com a nossa colherzinha Dá uma chacolida Ó, chacolha Chacolha Sacola Como é que fala chacolha? Sacudir Só sei falar chacudir, hein, velho Agora, gente Chegou a hora de tomar Como é que toma? Vamos lá, gente Três, dois, um Bem bom Então, rapaziada Esse daqui foi a nossa Refeição da viagem E agora chegou a hora De eu dormir Sim, gente Exatamente agora Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês São 8h52 da noite E a gente vai chegar lá Nesse lugar Seis horas da manhã Daqui do Brasil Mas vai chegar lá Não, pera É Lá que horas que vai chegar? A gente vai chegar lá Umas seis horas da manhã Só que é o horário do Brasil E lá a gente vai chegar Oito horas da noite No horário de lá Entendeu? Aí de oito horas Até umas Dez, onze horas A gente ainda vai viajar Pra Paris Então vai ser uma longa viagem Então Eu vou dormir aqui agora, gente Porque eu tô com bastante sono Já comi bastante E Quando eu chegar lá em Paris Eu mostro pra vocês O restante da nossa viagem Bom, gente Eu interrompi aqui Um pouco a gravação Um pouco a transição, né? Que a gente ia Transicionar lá pra Paris Porque, gente Eu recebi um presentinho aqui De uma fã aqui do avião Olha isso, gente Essa fã Ela me escreveu aqui E escreveu aqui, ó Leozinho Com a nossa lanterna E eu achei isso incrível, gente Muito obrigado, Julia De verdade Ó, Leozinho Eu sou sua fã Vejo seus vídeos Todos os dias Que fofinha, Julia Muito obrigado O seu desenho ficou maravilhoso E, inclusive, gente Ela desenhou aqui, ó Com a roupa que eu tô hoje, velho Muito obrigado, Julia Você é uma fofa Então bora continuar o nosso vlog aqui Que agora sim a gente vai pra Paris E se eu interromper de novo, gente É porque eu achei uma coisa muito legal Entendeu? Então Transição pra alguma coisa legal Bom, rapaziada Acabamos de Chegar aqui em algum lugar Não sei se eu cheguei em Paris, gente Tem uma torre aqui gigante Que tem um formato assim Meio esquisito Mas eu acho que não é Paris, não Brincadeira, rapaziada A gente finalmente chegou aqui em Paris E olha isso, gente A gente tá do lado da torre É gigante É maior que o Cristo Redentor E, ó, gente O povo aqui, ó Se veste tudo chique Tudo mais, ó Semáforo Ó o semáforo, gente Ó o semáforo, que lindo Ai, semáforo lindo, gente Tô achando tudo lindo aqui, gente Maravilhoso E agora O país vai ficar melhor, né Porque eu cheguei Aí vai ficar mais bonito ainda Gente, olha o tamanho das pessoas Imagina Imagina eu de Baracatô Ia ficar lindo E o povo tá tirando umas fotos românticas Amor, vamos fazer aquelas fotos românticas ali? Não queria mesmo Tô pegando aqui, ó Uma cena lá de pertinho Ó o bebê, ó o Davi ali, ó Gente, tô pegando uma cena lá de pertinho E olha o tamanhozinho das pessoas Lá na torre Peraí, tô vendo Tem pessoa na torre? Nem sei Nem sei se tem gente Pessoa na torre lá Mas é grande Mas agora a gente tá indo lá pro hotel E depois a gente vai lá pra Paris Pra torre tirar fotos Fazer o trem lá Tomar um sorvete Ó meu Deus A grama Que grama linda E lembrando pra vocês também, gente Que hoje a gente vai jantar na torre 9 horas da noite Então vai ser bem legal Tomara que a conta seja legal também, né Que eu acho que a conta não vai ser legal não Mas a torre vai ser legal Tá ansioso, irmão? Pro jantar romântico Ela não tá na vibe, né Tipo assim, a gente tá em Paris, hein E ela tá tipo assim Vai, você tá ansioso? Oi? Você tá ansioso? Você vai? Vou Eu não tô E você, Cat? O que? Você tá ansioso pra almoçar na torre lá? Não, não A gente vai jantar Jantar na torre? Sim Legal E você deve ser? Tá ansioso? Leite Ele que é leite Então é isso, né, rapaziada Quando a gente chegar lá no hotel Arrumar tudo e sair aqui em Paris Eu mostro pra vocês o restante do nosso vlog de uma hora Então, vamos Bom, rapaziada Finalmente a gente chegou aqui na tal torre Weifel Já chegamos lá no hotel Deixamos nossas malas Ficamos tranquilos Colocamos nosso traje de frio Porque tá fazendo um frio Demais E agora chegou o momento de mostrar pra vocês A nossa torre Weifel 3, 2, 1 Olha isso, gente É muito alto Gente, olha isso É enorme Imagina a minha namorada lá no meio daquela torre Olha isso Formiga E igual eu falei pra vocês, gente À noite a gente vai jantar lá em cima Então vai ser top Se eu mostrar pra vocês aqui, ó Tem algumas pessoas lá onde Olha lá o tanto de pessoas lá Eu vou tá lá, ó De noite De noite você vai tá lá naquele restaurante lá em cima Mas como ainda não é de noite A gente vai aproveitar aqui Pra tirar várias fotos Pra fazer vídeo pra minha namorada Fazer vídeo pra mim Fazer vídeo pra vocês Então vamos lá, gente Aproveitar Vamos perguntar pro pessoal O que que eles tão achando da viagem De tá aqui, né? Em frente à torre Weifel Robson, 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 Robson Robson, Robson, Robson Robson, Robson É o seguinte O que que cê tá achando da torre Weifel Atrás de vocês? Eu acho muito legal Eu acho que a gente podia fazer aquele áudio Dá um grito Com esse grito aí a torre cai Amor, o que que cê tá achando da torre Weifel? Por que cê tá falando comigo? Uai, porque a torre tá aí, ó Não, não tem nada a ver com o que eu falei Mas o que que cê tá achando da torre? Amiga, deixa eu falar Fala! Essa Noela vai arrumar um francês Um francês aqui Olha a cara dela Filma a cara dela Filma a cara dela Ela tá estressada Ela tá estressada Pera! Ela dá um francês O francês é mais bonito que eu Minha namorada não quer falar aqui o que que ela tá achando Mas vamos para o Void E cadê o Void? Deve ter pulado no Rio Enfim, rapaziada Estamos todos gostando Já fizemos uma primeira comprinha aqui Eu não sei o que que o pessoal comprou Comprou gorro Ima de geladeira Relógio Ô, véi Só o pobre faz essas coisas, né, véi? A gente não vai entender Mas é isso, né, gente? Ó, é isso, ó Ó, tô em vai Viajei 12 horas no avião Mas duas horas pra ir pra mim e pra Paris Tô em vai Tô em vai Deixa eu te falar uma coisa aqui Vambora Eu cansei Eu também cansei Eu também cansei Aqui o ônibus O senhor Ó o ônibus Ónibus Se esse ônibus parar Se eu não sai correndo Mas eu acho que eu já quero ir embora Cansei Brincadeira, gente Vamos acompanhar aqui, ó Minha namorada Tirar na fotinha dela Vai lá, amiguinho Tira bem certinho Você pode tirar? Vai lá, tira bem certinho Vamos ver como é que vai sair a foto, gente Coloca no 0.5 ali, ó Tá ficando boa? Nossa, ficou muito bom, véi Tá ficando boa, vai Depois você tira uma minha também Gente Minha namorada Olha aqui Agora parecendo o Willi Wonka Da fábrica do chocolate O Willi me dá o chocolate E o engraçado, gente É que ninguém entende o que eu falo aqui O pessoal só fala francês, entendeu? Então, tipo assim Se eu gritar aqui, ó Eu sou idiota! Cara, mas ninguém entende nada Eu acho melhor fazer com o trend A saga que acabou Você quer fazer trend? Você quer fazer trend? O que que é sua, gente? Vamos fazer com ela brilha O que que é sua, gente? O povo fala aqui A gente não entende nada Ah? É só... Fora, vutebolter Efe, rapaziada A gente vai tentar subir lá na torre hoje É, é o seguinte A gente vai tentar subir lá Tô vendo lá o povo lá, ó Subindo a escada Cadê ele? Cadê o povo subindo a escada? Olha lá, ó O povo descer na escada Então dá pra subir Achamos o Void aqui Foi? Ah, eu achei que você era o Void Xingar mesmo Catelyn, o que que você tá achando da torre wife aí? Tá atrás de você Gelada Gelada, né? Gelada Ninguém tá gostando Void! Achei o Void finalmente Você tá fazendo vídeo do vídeo? É vídeo do vídeo? Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! O que que você achou da torre wife aqui, ó? Dá um grito, vai, vai! Legal, eu vou usar no começo do vídeo Mas o que que você tá achando da torre wife, ó, Void? Você tá achando da torre wife? Vou roubar Eu também Mano, você sabe que, tipo assim, a gente tá na fralça e o pessoal não entende nada que a gente fala, né? Mas eu tava achando que eu vou roubar, senão eles iam me parar, entendeu? Ah, verdade! E, tipo assim, se eu falar assim Eu sou idiota! Ninguém entende nada Menos os brasileiros que acabaram de te olhar ali É verdade! Boa noite, rapaziada! Como é que vocês estão? Acabei de chegar aqui na torre E se liga nisso aqui, gente A gente tá exatamente debaixo da torre Eiffel Olha o tamanho disso daqui, gente É incrível, cara É incrível, é gigante Olha isso, gente Tem uns quatro pilares Eu tô olhando aqui a estrutura É muito bem montada Gente, uma curiosidade aqui de vocês É o seguinte Os vídeos que eu for fazer aqui em Paris Não vai sair nesse vídeo, entendeu? Porque, tipo assim, eu vou passar 24 horas nessa torre Vou fazer vários outros vídeos Então acompanha meu canal Quer dizer que é só um blog De eu mostrar no meu making of Então, tipo assim, agora eu tô indo jantar Uma hora que não era pra mim Tá gravando mais E eu quero mostrar pra vocês Tudo que eu tô fazendo no meu dia a dia Então, vamos lá, gente A primeira coisa que a gente precisa fazer É subir lá em cima De escada eu não vou Então eu vou pegar uma cordinha Jogar lá em cima e ir escalar mesmo Então, galera, vamos subir lá em cima na torre Pra mostrar a experiência pra vocês Então, quando eu estiver lá em cima Eu volto a gravar com vocês E mostro tudo A nossa refeição Como é que é a paisagem lá de cima Como é que é o banheiro Pra gente usar, né? Porque, tipo assim, imagina se falar Que você já usou o banheiro Tipo, para isso, cara Mas, enfim, rapaziada Quando a gente chegar lá Eu mostro pra vocês Bom, rapaziada Acabei de chegar aqui na Torre Info E se liga nesse daqui, gente Olha a vista que a gente tem daqui E é o seguinte Vou mostrar uma coisa mais impressionante ainda A gente tá literalmente pisando no vidro Ou seja, essa parte aqui Pode a qualquer momento Quebrar Então vamos sair daqui logo, né? Ir pra terra firme aqui Porque a gente não quer cair Olha isso, gente Gente, mais partes aqui Onde a gente pisa em vidro Totalmente vidro, ó Passando Nas alturas E aqui tem mais também, gente Olha que legal, véi Você fica pisando Por cima do vidro Dá um tiquinho de medo Mas é legal Agora, gente Estamos prestes a entrar aqui Dentro do restaurante Olha isso, gente Vamos entrar fora do restaurante Isso não, me estressa Olha isso, gente Vamos entrar aqui E eu vou filmar Na hora que eu pique o meu prato Olha, olha lá Sua namorada Reconhecida em Paris Olha Olha isso Minha namorada sendo reconhecida Em Paris Em Paris Mas pra mim não ficar sem graça aqui, gente Eu vou começar a gravar Só quando eu estiver sentado na mesa Certinho Porque senão Segurança chega aqui E vai me dar aqui Prontinho, gente Já chegamos na mesa aqui E é o seguinte Agora que eu posso gravar tudo Pra vocês aqui Eu vou mostrar onde que eu fiquei Aqui na Torre Wife Olha isso, gente A gente infelizmente Não ficou aqui, ó Junto com a janela Pra ver a vista Mas tá ótimo, né, gente Vamos comer É a vista lá, ó Só ferro Mas é que eu posso muito bem Me levantar E olhar aqui a vista, gente Olha isso Que lindo Olha que maravilhoso A gente tá literalmente Aqui na parte de dentro Da Torre Wife E comendo aqui também Muito legal, gente Vamos comer Vamos ver o que a gente vai pedir É, é, é Você viu o cardápio, mano? Nossa, que flash é esse, gente Pensei no Regulais É porque tá de noite Não Eu preciso iluminar Olha, é de mentira A lâmpada É de mentira Mas eu quero cardápio Eu quero comer Tô com fogo, tá na broca Acabou de chegar uma água aqui, gente Diferenciada Minas Gerais Somos de Minas Gerais Somos de Minas Gerais É o primeiro dia aqui Primeiro? É, é o primeiro dia É o primeiro dia Três dias E aí nós vamos ir para Dubai Dubai, oh Dubai, oh So far É É É pra brincar, é brincar O Robson, ele sabe só o inglês, né? É tipo assim, olha a conversa dos dois É só para conectar isso Ah, é legal Então você tem que colocar a sua e-mail e acessar o telefone Ok É isso Você não tem a palavra Ok, eu entendi E aí Ah, mas isso é perfeito Não, eu não entendi nada Aqui gente, chegou uma aguinha para a gente gasificar da cor amarela E a gente vai fazer aqui um drink, né? Porque a gente está aproveitando em família, né gente? Então daqui a pouco a gente vai fazer esse drinkzinho E depois desse drink a gente pede o nosso prato Gente, finalmente o Robson aqui parou de conversar com o rapaz lá Porque no, eles conversam E ele sabe conversar, né? Tipo assim, eles conversam em inglês Não, sei conversar não Não sei não Tô falando ali, não sei conversar o negócio Fala alguma coisa em inglês Não quero falar o negócio em inglês não Tá bom Chegou a hora de brincar aqui, gente Vamos todo mundo brincar Brincar o quê? Drincar, é brincar Fala, como é que é? Como é que é que fala? Fala Chegou a hora de brindar, gente Vamos lá É água É água? Água Mas aqui a gente paga euro, gente O que é que é vós perto dessa água aqui? É verdade Olha essa água aqui Vamos brindar, vamos brindar Ô Davi, pega aí uma aguinha para brindar também Vamos lá Três Dois Um Aê Que brega Que pobre Esse negócio é ruim, gente Agora vamos pedir nossa comida aqui E quando ela chegar eu mostro para vocês de novo Tá bom, gente? Ninguém quer ver não, Léo Ninguém quer ver não Ah, ninguém quer ver? Ninguém te perguntou, não Fala, rapaziada Boa noite Como vocês viram aí Infelizmente eu não mostrei a comida para vocês Porque a comida estava horrível Sim, gente A gente estava na Torre Eiffa E a comida foi péssima Gente, não é verdade? Estão mentindo? Não Você comeu alguma coisa? Não Eu também não Você comeu? Eu também não Então, gente Eu decidi nem mostrar para vocês Porque estava bem ruim mesmo E agora, gente? A gente já voltou aqui para o hotel Os dois estão aqui na minha cama Você não vai dormir aí não, Robson? Você não vai dormir aí Eu não vou dormir aqui Você é Tá bom? É o seguinte, gente Voltamos aqui para o hotel E amanhã a gente vai para a Disney daqui de Portugal ou França? Aqui é de Portugal ou França? Portugal fica na França Burro Não 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 fica não De novo, amiguinha Vai, vai, vai De novo Portugal fica aqui ou na França? Portugal fica na Portugal Aqui é França, Paris Ah E amanhã, gente A gente vai na Disney daqui de França Então, tipo assim Vai ser bem legal Vou mostrar a rotina lá para vocês também Tudo que eu vou comer Tudo que eu vou Vocês param? Vocês podem me irritar? Então amanhã eu vou mostrar todos os brinquedos para vocês Vou mostrar tudo Só que Eu não vou mostrar o hino nos brinquedos Porque vai sair um vídeo específico aqui no meu canal Sobre a Disney de Paris Agora chegou a hora aqui de dormir tranquilamente Amanhã vamos acordar 8 horas da manhã Para ir na Disney de Paris Vocês estão me ouvindo? É para dormir Dorme, irmão Dorme Faz uma edição dela com o olho fechado, entendeu? E pausa Só para ela dormir Mas então, rapaziada Bora para outro dia Um beijão para vocês Vocês param de intrometer no meu vídeo? Deixa eu gravar meu vídeo? Não Até amanhã E fui Amanhã de manhã eu acordo com vocês Mostrando o meu look de De Paris De Disney de Paris É isso, gente Amanhã eu volto, tá? Transição, hein? Bom dia, rapaziada Como é que vocês estão? Como eu disse para vocês Esse vídeo aqui de make-off Então eu vou mostrar o make-off Da gente acordando atrasado Com o perigo de perder o ônibus Para ir para a Disney E a Ketley brava Eu que acordei o acesso Tá tudo normal É verdade Ela que acordei a gente A gente foi de avião Ah, vai de avião Para a Disney Ah, mas a gente não Já está em Paris, não? Estou bem Ah Olha isso, gente Exatamente aqui Eu não sei abrir essas portas Aqui Ficou meio que quebrar Porque tipo assim Isso aqui deve ser caro Mas, gente Aqui são exatamente Ai, que frio Aqui são exatamente 7h50 da noite Porém, no Brasil Seria umas 3h da manhã Então isso está destruindo a gente É o que mais está destruindo Porque tipo assim É como se a gente estivesse acordando 3h da manhã agora E a Ketley nunca acordaria Esse horário Ninguém Ninguém, né? Verdade Vamos fechar aqui, né? Fecha, gente Fecha Acho que fechou Deu certo Então agora chegou o momento Da gente ir correndo lá Para a torre Eixo Porque a gente está um pouco sem tempo A gente tem que sair Literalmente correndo mesmo Porque a gente está muito atrasado E eu tenho que parar de gravar aqui Tchau Amor Seu sonho sempre foi Foi ir para a Disney, né? Mas você foi negada Para os Estados Unidos Você está indo para Mas você está indo para a Disney Para, eu estou feliz Acho que ela não ficou feliz Você está feliz, Robson? Que a gente está indo para Paris Gente Gente, hoje é aniversário da Emily Vick Ó, Fih Ah, é seu aniversário? Sim É, é hoje Parabéns, amor Parabéns Ai, que linda Bora, gente Let's go Eu estou gravando Let's go Parabéns, mamãe Gente, minha namora está fazendo hoje 19 aninhas Que gracinha Bem feliz, né? Dizem de Paris, né? Bem dengosa Bem dengosa Chegou o momento aí, gente Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vi Já peguei uma aguinha aqui para mim, gente E partiu o Disney de Paris Void A gente tem que projetar para o Void Como é que ele está? Ô, Void Você está feliz? Vai, cara Você vai? Eu vou Então não estou mais Você vai? Vou Não estou Mas não estou Olha, gente A Kathleen aqui, ó A Kathleen só brigando com a gente Só brigando A Kjeta, ela é muito chata Não Eu amo a Kjeta Prontinho, gente Já estamos indo Ah, fala comigo A Emily vai ser eternamente Três horas mais velha Porque o aniversário dela Chegou três horas antes Que ela fez aqui em Paris, né? Oh, my God Amor Então, tipo assim Meu Deus Se toda vez você vir para Paris Para comemorar seu aniversário Acumulando horas Aí você vai acumulando horas Acumulando dias E aí você pode trocar o dia do seu aniversário Gente, eu sou muito inteligente Que legal Vamos lá, gente Vamos para a viagem Porque tem que focar, né? Senão a gente perde o nosso homem Oi, Juro Então, rapaziada Estamos vindo lá para a Disney de Paris E quando eu chegar lá Eu volto a gravar com vocês Porque isso aqui é só um vlogzinho, né, gente? Aí, tipo assim Eu posso voltar lá Mas eu posso voltar agora no ônibus Porque eu achei alguma coisa engraçada, entendeu? Aí, como isso aqui é um vlog É para isso os vlogs, entendeu? Vlog Tchau Bom, rapaziada Resumo da história A gente chamou uma fã Porque a gente perdeu o ônibus Culpa do Robson Sabe por quê, gente? Foi culpa sua, Robson Por quê? Porque é o seguinte Tinham os policiais lá Para pedir informação Você é o único que sabe falar inglês E a gente perdeu por isso Eu falo inglês quando eu quiser Porque eu aprendi inglês Para eu falar quando eu quiser Então sai desse ônibus Mas, gente, está dando certo A gente pegou uma van aqui, ó Está saindo aqui de Paris Então vai dar certo A gente vai chegar lá no parque Só não vai chegar na hora certa, né? Vai chegar Mas partiu, gente Deu tudo certo E eu acho bem bonito, né? Eu vim aqui na frente sozinho E tudo mais Mas é bem bonito, ó É bem bonito Então partiu o Disney, gente Vamos para a Disney aqui de Paris E quando eu chegar lá Agora sim eu volto com vocês, tá? Fui! Prontinho, gente Acabamos de chegar aqui na Disney E se liga como que é lindo aqui a rua Que é bem na entrada Olha isso, gente Deixa eu dar um zoom para vocês aqui Para vocês verem que lá É maravilhoso, velho Olha isso Aqui é tudo impecável, velho As plantias são cortadas impecavelmente Os carros são impecáveis Eu sou impecável Não, nem tanto, né? A gente não vai forçar tanto Mas, gente, é muito bonito Olha isso E vamos para lá agora, né? Vamos ver se Se a gente Consegue entrar Se a gente é bem-vindo na Disney, né? Vai sair Imagina eu olhar para a nossa casa e falar assim Você não entra aqui Aí eu entro sim Olha isso, gente Aqui estão os ônibus Que era um desses ônibus Que era para a gente ter vindo Mas a gente veio de van E olha ali, gente Ali é a entrada da Disney Mano, que legal Será que a gente vai conseguir entrar? Tomara que consiga, né? Tinha que comprar antes a entrada Todo mundo chegando aqui bem feliz E aí, boys? Tá feliz? Você veio? Eu vim, né? Eu vim, é verdade Tia Ju Você tá feliz, Tia Ju? Muito Ó, estilada Mô, você não falou comigo no carro Porque eu tô meio mal, gente Você tá meio mal? O problema é seu E você, amiguinho? Você tá bem? Você tá de boa? Você é pouco, velho Você tá na Disney Pegamos aqui Oh, my God Oh, my God Gente, uma coisa muito legal daqui É o seguinte Quando você vai para outro país Você começa a falar Palavras em inglês Palavras em francês Automaticamente Se achando como se estivesse Se fosse do país Entendeu? Vim pra na câmera aqui Então, tipo assim Às vezes sai um Oh, my God Um Sorry Alguma coisa assim Bem bilingue, sabe? Porque eu sou trilingue Eu falo português Inglês E só falo bobeira Aí é uma língua, entendeu? O parque da Disney Ai, meu Deus Um ônibus Meu Deus Eu morri já Pro parque, gente Eu vim com um tênis Bem confortável Roupas bem quentinhas Vim com a nossa roupinha Do canal E Vim com o meu bonedinho também Olha Que vocês gostaram do meu bonedinho Deixa aqui nos comentários Gente O que vocês acharam Do meu look E agora a gente Está indo lá pra entrada Pra gente Ver como que é a Disney Aqui de Paris E vai sair um vídeo especial Sobre o parque da Disney Onde eu vou passar 24 horas No parque da Disney Então, gente Esse vídeo aqui é só um vlog, tá? Vou falar mais uma vez Esse vídeo aqui é só um vlog De mostrar a gente comendo O que a gente faz no momento Do Lof Ó, que aqui, ó O povo fica cuidando muito Do Davi Assim, ó Cinco pessoas pra cuidar do Davi Não para de falar O Davi é muito englob Não para de falar Você parece, sei lá Um gravador É porque esse vídeo Vocês tem uma hora, amiguinho Aí eu tenho que falar, né? É isso aí Coloca a câmera lenta Eu vou para a palestra Gente É o carro da minha namorada Ô, meu Deus Moça, você viu o seu carro? Você vê Você tá com fio? Tá com fio? Que tacinha Gente, hoje é o aniversário Da minha namoradinha Ela tá fazendo 19 aninhos E ela ganhou um presentinho de mim Só que ela não vai ganhar Aqui em Paris Ela vai ganhar só em Dubai Que vai ser 10 mil rãs Eu vou te dar 10 mil rãs De presente, tá? Tá nem aí Então vamos lá, gente Partiu Para a Disney E como eu falei pra vocês Esse aí é um vídeo especial Porque esse aqui é só um vlog Então Acompanha aí meu canal E, gente Quando eu tô fazendo vlog Eu não consigo falar muito bem Eu só falo O que eu vejo Aí, ó Grama Chão Céu Agora, quando eu tô fazendo vídeo Eu falo Fala, galera Começando com mais um vídeo aqui no canal Mas quando eu tô fazendo vlog, velho Acho que eu não sei fazer vlog Eu não sirvo pra fazer vlog Olha a grama Grama É, tia Ju A entrada é lá Tem que passar na faixa de pedestre Ah, tem que fazer Ah Inteligente A gente tem que passar na faixa de pedestre Pegamos, galerinha Estamos, literalmente, aqui na entrada de Paris Não, de Paris não Paris tá lá atrás Paris a gente já tá faz tempo A gente tá aqui na entrada da Disneyland de Paris Agora sim, agora eu falei certo Aqui do lado de fora, gente Tem uns restaurantes Uns torres Uns trens ali, ó Torre, torre Prédio Torre, torre Só tem torre Ali tem uma caixa d'água Tematizado De Mickey Ó, deixa eu esperar aqui da qualidade boa Cadê a qualidade? Ah, tá Olha lá, gente É uma caixa d'água Tematizado de Mickey Aqui no meu canal Eu fiz um vídeo Passando 24 horas na caixa d'água Imagina passando 24 horas na caixa d'água Do Mickey Legal E chegou o grande momento, gente Olha isso É a entrada da Disneyland de Paris Aí ali tá escrito Bienvenue Bienvenue E do outro lado, welcome Por que que não tá escrito bem-vindo em português? Eu acho que devia ter, tipo Bem-vindo, leozinho Não vou entrar mais My family tá vindo ali atrás Eles são muito lerdos Eles não andam, gente Eles ficam andando assim Olhando as coisas Que nem bobo Vamos logo no parque Olha o tanto de gente aqui Que vai ter pra fila dos brinquedos E a gente nem tá de VIP, gente Nem de VIP a gente tá Ou seja, a gente vai ficar horas no coisa Mas vai dar certo, gente E olha isso Chegamos aqui na entrada da Disneyland De Paris E eu acho que tinha que ter ido bem-vindo Mas não tem Mas tá tudo certo, gente Aqui a gente vai passar numa área de confirmação Então vamos esperar aqui a minha cunhada Que ela que tá com as passagens, né Vamos lá A gente veio aqui à toa, né Que eles tão lá Eu vou ter que voltar tudo Vim aqui à toa Mas é isso, gente Agora eu vou começar o vídeo da minha namorada Eu vou começar o meu vídeo também Onde eu vou passar 24 horas aqui Então quando a gente estiver lá dentro de bobeira Sem estar em gravações Eu volto com vocês Fui! Bom, rapaziada Nesse exato momento A gente conseguiu entrar Aqui na Disneyland E nesse exato momento também A gente está dentro de uma lojinha Onde vende várias coisas da Disney Olha isso, gente Tem caneca Tem lancheira Tem bolsa Tem coisa Tem de tudo, gente Tem de tudo Sem imaginar Tem aqui Uma coisa que eu reparei, gente É que a gente não conseguiu achar a orelhinha do Mickey Que seria praticamente igual a dessa moça Mas a gente só conseguiu encontrar Essa daqui que é da Minnie Então eu não sei se vai ter, tipo A orelha E a amarelinha que é a sua cor Mas isso aí, véi É do Rei Leão Mas é de Leão Mas eu acho é legal Deixa eu dar uma olhada Olha isso, gente A gente conseguiu encontrar Apenas essa orelha aqui Que eu acho que é do Rei Leão Então vamos tentar colocar aqui Ver se vai servir na gente E se vai ficar legal Deixa eu deixar o celular aqui Vamos lá, gente Vamos colocar aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver E aí, gente Como que ficou? Deixei nos comentários Se vocês acham que eu devo levar Ou não Se vocês acharam no comentário Não vai mudar nada, né? Porque, tipo assim Eu já vou ter levado Ou não ter levado Mas, enfim, gente Eu acho que deve ter ficado legal Vamos encontrar algum espelho aqui E ver como que ficou Essa orelhinha amarela na gente Aqui tem bastante coisas Muito legais, gente Tem vários ursinhos do Mickey Várias camisetas do Mickey Tudo relacionado a um rato É um ratinho, véi Olha aí Como que é um ratinho É tão famoso? Gente, eu não consegui encontrar Aqui nenhum espelho Então vai na câmera frontal mesmo É, sinceramente Eu não gostei tanto Mas Eu acho que a gente vai estar levando Não sei, gente Acho que não vai compensar, não Oi O que que é isso? Fica aí, Gerdinho Nossa, parece que o Leozinho Parece que o Leozinho Tá usando o Leozinho Nossa, parece que o Leozinho Tá usando o Leozinho Oh my god O pessoal encontrou aqui também Pra mim, gente Essa toquinha aqui do leão Mas eu tô com muito medo De, tipo assim Na hora de participar dos brinquedos De fazer os outros e mais Isso daqui ia atrapalhar, gente Então, por questões de qualidade de vídeo Por questões de Uma experiência melhor A gente não vai estar levando Mas eu vou levar Pra casa Pra, tipo assim Ai, comprei na Disney Entendeu? Então A gente vai levar Mas não vai estar usando aqui no vídeo Ok? Ô Robson Qual que 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 você tá comprando? Eu escolhi essa daqui Você escolheu essa? É bonita, né? Mas, tipo assim Você nem é azul Você é vermelho Mas eu não tô comprando catipô Não, quero comprar essa aqui Porque eu quero, né? Nossa, amiguinho Deixa de ser grosso Você foi grosso comigo Ó, gente Ele tá levando esse daqui Que é do Lilo e Stitch Esse aqui é o mais caro, gente É o mais caro? É 25 euros Quem te perguntou? Não E você, meu amor Qual que você tá levando aí? Ô, minha querida Não tá vendo a minha cabeça não É a mais cara Tô vendo? Hum, tá bom, gente Então esse daqui a gente vai levar E a gente vai escolher mais Algumas coisas amarelas Pra gente tá levando Pra usar em outros vídeos Ou pra usar pra sair também Vamos tentar encontrar aqui, gente Alguma coisa amarela Por exemplo, uma camiseta Vamos tentar achar aqui Uma camiseta que seja da cor amarela Uma camiseta aqui Que eu achei bem legal É essa daqui Ela não é amarela Porém, ela tem todas as cores do Sosa Então, eu achei legal Eu acho que eu vou levar Porque é uma roupa que eu usaria Lá no Brasil Vou comprar Vou levar essa blusa aqui Gente, olha o que a gente conseguiu encontrar Aqui de brincadeira Eu tava procurando roupa E eu simplesmente acabei achando wood Véi, eu amo esse brinquedo A minha infância inteira Foi assistindo Toy Story Eu gosto de todos Assistir todos E eu tenho um sonho De tipo assim Colocar a wood aqui nas minhas costas E sair correndo Em uma cena de câmera lenta Vou fazer isso Realizei meu sonho, gente E se eu não me engano Desse outro lado aqui Oh my gosh Gente, aqui do outro lado A gente tem o bus Lightyear, véi Que tem aqui todas as asas Todas as falas E se eu não me engano, gente Tem até o botão que ele abre Aqui a capota dele Vamos lá Abre aí, gente Ai, meu Deus Quebrei o brinquedo Amigão, quebrei o brinquedo Amigão, quebrei o brinquedo É isso, gente É você Gente, pra falar a realidade Tem uma certa semelhança Olha isso Olha o bus E olha o que? Faz a coisa dele Olha isso, gente Olha o bus Olha o Robson Olha o bus Olha o... O que que é isso? O que que é isso? Gente, achei muito legal Que tem tipo todos os brinquedos Da Disney aqui Do filme de Toy Story Mas, mano Achei muito legal Será que ele tem asinha lá atrás? Será que ele voa? Vamos jogar ele pro alto aqui na rocha? E, oh, meu Deus, gente Vocês não vão acreditar no que que eu achei Isso daqui é o que eu mais queria O que eu mais gostava no filme Que ele entrava debaixo do caminhão Lá, ia correndo Aí o Woody, o coisa lá Ia voando Sei lá o que aconteceu Mas isso é muito legal Oi Pode ser que Me dá licença aí, gente É que eu tô muito feliz Aqui é a Toy Story É estranho, gente Gostar de Toy Story E olha aqui também, gente Aqui temos os bonequinhos verdes Ai, que legal, gente Eu queria ter tudo Eu queria ter tudo Eu queria ter uma mala Só disso daqui Tive uma ideia Gente, eu vou fazer um leve orçamento aqui De tudo E vou ver quantos que seria Pra mim ter todos os personagens De Toy Story É, só olhando não vai dar, gente Esquece Afinal de contas, gente Eu tô levando aqui O carrinho de controle remoto Do Woody E do Buzz Lightyear E aqui eu tô levando um Woody Em tamanho real Então vamos pagar aqui E esse daqui São os mimuzinhos Que eu vou levar Para o Brasil Daqui de Paris Tô bem feliz E eu vou fazer bastante vídeo Com eles Prontinho, gente Comprinhas finalizadas Compramos aqui o Woody Compramos aqui um carrinho também E vai sair um vídeo específico Sobre esse carrinho Que a gente vai fazer Todos os testes possíveis com ele Pra ver se ele realmente é legal Se realmente vale o preço Nisso daqui, gente Nos dois juntos Eu paguei 89 dólares Não, 89 euros Que é mais caro que o dólar Ou seja Aqui eu acho que eu gastei uns 500 reais Nossa, que caro Sim, gente A gente gastou aqui uns 500 reais Só nesses dois brinquedos Então vai sair um vídeo específico Sobre eles Então fiquem atentos aí no canal E agora, gente A gente vai fazer o seguinte A gente vai almoçar E depois vai começar A ir nos brinquedos Que aí vai ser a hora Que eu vou gravar o meu vídeo Então quando a gente estiver almoçando Lá de boa e tudo mais No making of Eu volto com vocês Fui Prontinho, rapaziada Já chegamos aqui Em algum restaurante A gente ainda tá fora Do parque da Disney Mas é porque a gente Tá com fome, entendeu? Aí a gente queria muito comer Aqui, gente Minha namorada tá dormindo Minha sogra tá ali, ó Toda folgada Na Disney Robson tá cansado Com fome Estressado Que nem eu O Void tá aqui Tomando seu cup Ó o cup Ó Gostou? 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 I like I like No like No like No like Ó o problema O problema é seu E o problema E aqui é a Trinca Leão Só gravando Fazendo vlog Oi 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 Não Não Então vamos lá Buscar o cardápio E aproveitar pra gravar Pra vocês Como que é o lugar Que a gente veio Almoçar Eu acho que almoçar Olha isso, gente Aqui tem umas estátuas uns trens, olha, uma mulher gigante, e aqui parece tipo assim que a gente tá nos anos 80, anos 70 é muito legal e aí eu tenho que pegar o cardápio, né gente vamos pegar o cardápio gente, será que isso daqui é um cardápio? isso aqui não tá com cara de cardápio, né vamos tentar pedir um cardápio pra alguém deixa eu tentar falar aqui tem um francês ou um inglês, não sei, vou tentar falar alguma coisa aqui pra pedir um cardápio bonjour, cardápio 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 isso isso, lá na mesa eu não sei falar inglês, gente é um momento um momento gente, eu vou ter que perguntar pro Robson como que fala cardápio em inglês? então você pediu um cardápio Robson 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 como que pede um cardápio? o menu can you give me the menu, please? o que? já pediu ah, vocês já pediram? mas eu quero aprender como que faz? can you give me the menu, please? can you give me the menu, please? eu tenho um dia que mais tarde I want menu, please I want menu, please o que é isso? o que é, please? por favor maybe ten minutes eu sei falar, mas eu não consegui entender eu sei falar, mas eu não consegui entender menú você dá o menu? o inglês ou o que é? o espanhol o português português mas você dá o inglês? a moça vai me levar no menu, gente acho que deu certo estamos indo até o menu aqui vamos ver se a gente conseguiu sucesso oh my god ele já tem, ele já tem thank you, thank you gente, já tinha na mesa eu achei que ele ia conseguir aqui, ó consegui depois de uma eternidade a gente conseguiu aqui o nosso cardápio e a gente não entende nada do cardápio então eu não tô nada eu tô indo lá fazer todo esse rolê mas eu aprendi a falar me dá um cardápio, tipo como é que fala mesmo? e olha, outra coisa, gente ela entregou aqui um outro cardápio tipo assim esse aqui é inglês que eu não entendo nada e aqui é Portugal que eu continuo não entendendo nada sabe o que você vai ter que fazer? esse aqui é espanhol é da Espanha só que tipo assim se eu é inglês, não é igual o nosso você vai ter que ir lá agora e pedir um menu em espanhol vou pedir um menu em espanhol não, não vou passar essa vergonha de novo então é isso, gente eu acho que a gente pediu esse hambúrguer aqui eu não sei não, a gente pediu café da manhã café da manhã peraí, peraí, tá errado isso aqui gente, são 11 horas da manhã por que a gente tá pedindo café da manhã? e a gente é do Brasil a gente é do Brasil então a gente pôr no Brasil faz sentido? a Prada aqui tá brava comigo porque ela fala que eu não paro de gritar mas eu tenho que gravar eu tenho que falar com meus seguidores dormiu então aqui, gente, a gente pediu um cafezinho da manhã uma aguinha com gás é isso, gente olha ah, não é a Disney ali olha ah, tem um lustre na frente olha comi queimado chegou a nossa comida aqui, gente veio pra gente aqui dois ovos um pouco os cruos mas tá bom, tá bom e essa comida aqui, gente é bem americana, né não é americana porque a gente não tá na América a gente tá na Europa mas eu achei bem americana por que? vinha os ovos, o bacon tomatinho feijão feijão? gente a gente pediu um café da manhã e veio feijão no café da manhã quem que come feijão no café da manhã? a gente que eu vou comer veio também aqui alguns molhinhos, ó bem gostosinho um danoninho um pãozinho bem gostoso então agora a gente vai tá comendo aqui, gente e depois da gente comer a gente vai entrar lá no parque então, tipo assim vou arrancar aqui ver o que a gente vai arrumar e aí eu volto com vocês quando a gente entrar lá no parque, ok? então vamos comer aqui que eu tô com bastante fome eu vou até deixar uma câmera rápida aí pra vocês pra vocês verem eu comendo é isso aí a gente vai colocar pra vocês verem eu comendo porque eu quero pronto, gente finalizamos nossa comida aqui notas para comida nove porque eu não comi tudo, né? mas eu achei tudo muito gostoso eu só não gostei que o ovo veio meio cru, né? com essa pasta amarela e... não entendi o feijão é por isso que foi nove mas o resto tava muito gostoso agora que a gente já finalizou já comeu já tá totalmente como é que fala quando você tá cheio? não pode falar cheio cheio não é chique estou satisfeito acho que é satisfeito como agora a gente já está satisfeito a gente vai entrar lá no parque então assim que a gente estiver de bobeira lá no parque e tal depois das gravações eu mostro pra vocês o making of tudo que a gente faz lá no parque tipo tirar fotos descansar então gente quando a gente for lá pro parquinho a gente volta com vocês bom rapaziada voltamos aqui pro vlog como vocês estão vendo sim gente a gente voltou a noite porque é o seguinte aqui o parque foi tão divertido mas tão divertido que a gente não teve tempo pra bobeira igual eu falei pra vocês que eu ia vir gravar bobeira e tudo mais mas não teve tempo foi 100% tempo de diversão brinquedos e tudo mais e tá tudo gravado ou seja rapaziada vocês verão toda a diversão desse parque no vídeo que vai sair aqui no meu canal onde eu vou passar 24 horas no parque da diesel e em todos os brinquedos então fiquem bem atentos ok e hoje é o nosso último dia aqui em Paris porque a gente tá indo pra Dubai amanhã mentira você para? eu não tô mentindo não você não mente não você não entromete você não vai chamar não entendi nada então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o seu like se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos e esse foi o nosso vlog em Paris porque a gente passou apenas 3 dias aqui e essa foi a rotina dos 3 dias gente a gente veio aqui em Paris a gente foi na Torre Eiffel jantou na Torre Eiffel então foi bem legal deixa eu perguntar pro meu amiguinho aqui se ele gostou da viagem você gostou da viagem? eu acho que ele tá com fome então até o próximo vlog e fui! e aí e aí E aí